Toda vez que a gente vai ver a Ivy, mas aí eu falo o seguinte, Carlinha, e até também pode puxar pro Roly, se a equipe da Swans quiser até ser um pouco mais, inovar um pouquinho mais, podia passar essa Lunox pra Gold, por exemplo, e trazer um mid com mais burst de dano, né? Pode ser também uma opção, né, Rolyzeiro? Exato, foi o que eu falei na passada, por ele serem multi-rolls, o Syndra, além de mid lane, ele também joga na Gold, então ele poderia talvez trazer essa Lunox pra Gold, seria interessante, ou talvez ele mesmo passar essa Lunox pra alguém e trazer a Kagura, né, que comba muito bem com o Atlas, que foi o combo que foi feito na partida passada, Hellcurt interessante, né, vai ser difícil aí o Gu fazer uma play com o Trumbull, só que não vai ficar escuro o tempo todo, e se acabar tomando controle, né, o, se não me engano, o Hellcurt, ele acaba silenciando o seu inimigo, então é bem interessante esse pick de Hellcurt, e o pick de Bruno eu gostei, né, não quis trazer o Clint, porque trouxe ali a Lolita, né, o Little Hair, então ele não quis trazer o Clint exatamente por conta disso, e traz o Bruno, o Bruno que também comba muito legal aí com o Atlas, né, se o Atlas lutar, ele lutar, vai ficar ali batendo, né, aquele dano contínuo ali da bola. Exatamente, vai vir aí um combo, Atlas, Bruno, vai ser um bate-bola realmente daqueles 20 segundinhos agora pra saber o que é que a equipe da Sons vai trazer de finalização da sua composição. Paquitão da massa, Carlinha, e aí? É, Paquito que tem sido muito colhido aqui, tá, muito forte no meta, mas, é, se bem que a gente tem um Atlas ali, isso vai ajudar bastante, né, porque o Paquito, ele precisa estacar um pouco, né, ele precisa conseguir dar ataques pra ter melhores resultados das suas habilidades, né, mas gosto bastante, eu acho que tem essa condição aí pra ele conseguir entrar ali, talvez até eliminar essa, essa Bia ali que vai tá ali atrás, né, vamos ver o que que a gente vai ter, vamos ver como a galera vai se ordenar e reordenar conforme as trocas. É, aí meus queridos, daqui a pouquinho aí vamos para a última partida desta primeira, lembrando, tá, é só a primeira MD3 de hoje, MPL Brasil Season 3, depois vai ter Dream Max, depois vai ter muito mais jogão, 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 jogamos, jogos bons, jogamos bons por aqui? Professor Pasquale, por favor, me ajude, e aí depois a gente vai ter muito mais emoções. Mandar um salve aí para Karol 100k, 100k, tá, pessoal, Karol 100k, tá bom? Um salve pra você que tá no chat aí com a gente também, daqui a pouquinho a gente vai para essa última partida. Carlinha, as duas composições finalizadas, e aí, qual o seu veredito? Qual composição você ficou mais assim? Hum, essa pode dar bom? Olha, eu gosto bastante da composição da For All, acho que tem aí escolhas que estão bem fortes, né, como, por exemplo, o Marcha, a Bia, a Lolita, e tem aí umas coisas um pouquinho mais novas ali na mão do hard, e o haircut ali também, acho que tem ali uma composição que eu gosto bastante, mas é isso, né, na primeira de hoje eu já tinha gostado de uma, a que eu gostei e perdeu, né, espero que ele comece a zicar, né? Ih, zico, ai meu Deus do céu, lá vem a Karla, lá vem a Karla, meus queridos, tá? Então, vamos para a terceira e última partida dessa primeira série de hoje, For All contra a equipe da Sons, tudo empatado, simbora, rodizeira! Bora que bora, tô contente, hein, vamos ver a Buzizio aí, Buzizio trouxe o lendário, hein, trouxe o paquito dele, vamos ver se vai tá afiadíssimo, pelo que eu vi lá nas transmissões, o menino tava brilhando com esse herói, e agora vamos ver aqui na hora H, né, agora é o momento, eles precisam pontuar, a For All também precisa, Tayon já tá roubando por ali, aquele momento estratégico das equipes, né, tentando roubar o farm, roubo espelhado, a gente já acompanha a Sons descendo lá também, e aí, pasturou tudo, né? Opa, peraí, porque eu que tava no lado azul, que eu que tava no lado vermelho, meu querido, sai daí, Tayon já é obrigado a se reposicionar, mas o agora já tem o Flash, joga um pouco mais safe, já tem Fast Blood nas mãos do Hard, Rolizeira! Hardzinho começa muito bem com a Lilia já, tem muito dano, né, é de esperar que a For All talvez ali fosse fazer esse invade, porque a Lilia tem muito dano no early game, né, então acaba complicando bastante a Sons nessa defesa. O Gu foi tentar proteger o Red, acabou pagando com a vida, e o foco agora do time da For All tá certo, eles pararam de focar a Side e agora tão focando a Gold. querem ter o espaço do Zezão, querem que o Zezão cresça, e não querem deixar o UPA descrescer com esse Bruno. Atenção, rapaziada, Rolizeira, coach, free agent, tá? Contratos aí, contatos, propostos para Rolizeira, arroba, MP. Fala isso não, pô, tem uma galera de time que me chamam mesmo, pô. Aí. Olha, pô, tô tentando te ajudar, Luzia, pô, meu Deus, cara, você vai ajudar os times aí no cenário competitivo no Brasil. Bora que bora, porque a primeira tartaruga, a tartaruga cristalina já está no pit, já está aqui no Rio, o Buzizio juntamente ali com o Sindra já vão tentando garantir, é o que vai acontecer, tá aí, ó, não teve nem contestação nem nada, primeiro é turtle a favor da equipe da Sons, Rolizeira. É, já passa por ali garantindo essa turtle, aí o Buzina, e a gente vê aí o Buzina indo tranquilo, olha aí o Tayon, né, só aguardando, o Hellcurt é passivo, né, tem uma assistência até o momento, daí tentando invadir a selva do Buzizio. É um momento delicado, né, se houve as selvas aí, olha aí, roubou e saiu, hein? Lançou o ferrão e depois falou assim, valeu, falou! E aí deu certo, Zezão, meu querido, sai daí, do Flash, tem a ultimate do Atlas, mas não consegue pegar ninguém, meu querido, só que agora tem muito dano, o Zezão, mas não conecta, não tem abate, agora sim, ele consegue a denominação, mas pode ficar da ferenda, o que acontece? Tem, dois abates, double kill nas mãos do Upa, Tz e Rolizeira. É, Upazinho garantindo dois abates na mão desse Bruno, é preocupante ir pra foral, hein? Começa muito bem o meninão, ele aí que futuramente também vai ter aí uma atualização onde vão melhorar aí essas skins, né, o reworkzinho dele, ele que vai garantindo aí a gold energy, né, vai tirando ali, e olha aí, o Buzizio segurando ali a entrada do Zezão, hein? Meu Deus! Meu Deus! Foi pra cima, o Zezão foi totalmente postado, deletado, meu querido, obliterado na terra do amanhecer, três a dois, a som tá vindo pra cima, Rolizeira. Tá, já cai T1, é first, Brick é a favor das sons, e aí o Brunão encheu o bolso de farm, hein? Passiva tio Patinhas, como disse o Rico aí, porque agora o menino tá igual você, ele tá rico, né, Rico? São os caçadores, pô, mas aqui é rico, é só no nick ainda, pô, infelizmente. Cheguei pra mamãe, perguntei, mamãe, por que meu nome é rico? Ela falou assim, não se engane, é só no nome, tá? A gente não tem dinheiro não, pô, tá, vamos trabalhar pra isso aí, cara. Mas olha, já tem a primeira torre ali a favor da equipe da sons, foi a rota superior, pô, que pô, como irônico é isso, o Rodizeira, porque a equipe da Forall focou o Gold Lane, mas a torre foi contra. É, ficaram ali dentro de... Ô, Rico! Ligações diretas, meu querido, mais uma vez, é muito certo, olha esse Atlas, mais uma vez, tocando o terror. Uma eliminação pra cada lado, mas a tanto, o frigor garantido para a equipe da sons, vai pra cima agora pro Zizio, o Sindra vai pra cima da Lolita, é enfurecido, agora sim, quatro abates a favor da equipe da sons, Rodizeira! É, não tinha muito ali o que os Zezão fazer, né, preso no covil, sem dash, com três vindo, era só tirar a mão do seu lar e agradecer a Deus pela sua vida, né, estar boa ali fora do jogo, porque dentro do jogo ali, já era. E é interessante, né, o quê, né? A sons, ela fez a mesma proposta que a Forall, que era tentar focar aí a Gold Lane, só que a diferença é que a sons fez um trabalho muito melhor, né? O momento em que o Buzizio ficou ali, escondido na bunch atrás da torre, pra conseguir tirar o Zezão novamente da gameplay, entregar essa primeira a ter um pro Bruno, então, a atenção que foi dada da sons pela parte da Gold foi muito maior do que a Forall, que ficou lá só incomodando e dando ganks. O Gou, Divisão Corporal, ele até ativou ali a sua máscara, mas não teve... Ah, os botinhos, as botas, não tem mais máscara, a camuflagem ali, do Gou, do nosso querido Atlas, não teve, e Carla, 7x4 nos abates ali, 3 mil de ouro de vantagem pra sons, a sons que tá vindo com tudo. Sim, a sons que veio com tudo e tá descontando aí o que ela sofreu aí na partida anterior, né, tá muito boa a jogada em que eles pegaram ali, né, a Forall, voltando pra rota, ela não só não deixou eles voltarem, né, como conseguiu ali, opa, a pausa, conseguiu um abate em cima da equipe, e aí deixou ali o Bruno, não só free farm, como sem nenhum inimigo ali pra bater contra ele, né, então, muita boa decisão, e já sai, consegue aí sair na frente, dominando ali a rota e levando a primeira turnha. Tivemos um pause agora aí nessa partida, tá tão frenética, tá tão emocionante na primeira MD3, que a gente já teve um pause, né, teve um pause aí, de fato, e daqui a pouco a gente volta aí para saber o que que vai se suceder, certo, dessa última partida. A produção tá falando com a gente, vamos ver aí a última teamfight que teve nessa terceira partida aí, né, os primeiros momentos aí, um highlightzinho do que que aconteceu, vamos ver aqui, porque foi exatamente, rolizeira, o Gu mais uma vez com o Atlas, com as suas ligações diretas. Gu jogando bem, né, mas tá sendo bastante focado, o time da Foral tá focando ele pra talvez impedir essa inicialização dele, porque sabe o perigo que tem essa Ultimate Atlas, né, então, bem interessante aí, ambas equipes aí, bastante técnicas até o momento. E o Zezão ficou ali, Carlinha, dentro do covil, com aquela musiquinha, né, abandonado no covil da Tataruga, não teve, não deu como, não deu. É o famoso, alguém ficou pra pagar a conta, né, nesse caso ali, foi ele, não tinha nem... Nesse caso foi alguém, porque foi quatro abates ali pra equipe da Sons, naquela última Tataruga, não deu muito certo aí para a equipe da Foral, equipe da Sons, aí que como a Carlinha falou, parece que a primeira partida ali, o pessoal acho que levou pro coração, tipo, meu irmão, é? Peraí, agora vocês vão ver agora o que é bom pra tosse, vencer a segunda e na terceira tá com a vantagem, né? É, jogão, hein, tá difícil ali, aparentemente pelos times ali tá difícil ver quem vai se sair melhor, né, porque a Foral também tem uma grande capacidade de retomar pro jogo, a Sons ali tá um pouquinho melhor nesse momento, né, trazendo 7x4 nos abates, mas a Foral ainda tem o Tayon, tem o Hellcurt, que pode apagar as luzes aí pra tentar rolar uma play por parte do Little Hair, né? Exatamente. Apaga a luz, apaga tudo, meu querido. Bora que bora, porque estamos de volta, estamos de volta aí para a última partida, vantagem da equipe da Sons, 7x4 no momento, tá aí na sua tela ele, o Zizio, o Zizio que já sabe dar tanto, já foi pra cima, já inicia, tá derretendo a tartaruga e vai ficar a favor da equipe da Sons, sem nenhum índice, sem nenhum ensaio, ter contestação por parte da equipe da Foral até o momento, Valizeira. É, meus queridos, e um salve pro Aguiarzinho aí, o streamer de Marília, e olha a treta aí, mais uma vez, foi ele, com suas ligações a cobrar, meu querido, pelo amor de Deus, tá muito caro essas ligações, não pode atender mais não, e quando atende, ainda fica pedindo um sinal de fax, aí fica um pouco complicado, Valizeira. É, meus queridos, e olha o tiro, o Zezão acabou acertando o Buziza ali, não tirou muito da sua vida, ele vai esquivando, né, dando aquele, aquelas esquivas ali, só no box, né, um soco, esquiva, soco, esquiva, e quem não esquive é o Hard, e sapatinhos mágicos, o Hard, sai daí, meu querido, obrigado a você, por mencionar, utilizou o Ultimate, e agora sim, o Patize, e mais um pause, aqui pra gente, certo, porque, teve o primeiro pause, a Suns tava pressionando, o segundo, a Suns, mais uma vez, levando a T1, da Midlane, de Carlinha. Sim, a Suns aí, indo muito bem, aqui no jogo, né, não tem aí, como negarmos aí, que já tava ali, no começo da partida, já tava na frente, e, na época, cara, aquela, eu acho que, até que duas jogadas, que foram muito importantes, assim, pra mim, pra Suns aqui, que foi, aí eles pegarem ali, entre a primeira e a segunda torre, né, o duo, da Gold Laner, vindo pra rota, então, eles não só conseguiram um abate, como ali, fizeram eles, perder farm, porque, um morreu, ficou um tempo fora, o outro, você fica retornado pra base, também ficou fora, não conseguiu, né, farm e XP, e depois, na luta da Tataruga, ali, também, consegue abate, em cima da equipe inimiga, e, fica mais uma vez, na frente, então, são dois momentos, que deram, diferença aqui, olha só, olha, como os dois times, estavam focando, olha só, na, na rota do Gold, mas, e, a Suns chegou ali, detonou com tudo, né, tirou os jogadores, da rota, o que deixou o Bruno, farmando sozinho, levou a torre ali, então, pegou toda essa, essa experiência, esse ouro adicional, né, e depois, lá na hora da luta da Tataruga, que eles também conseguem, vários abates, em cima, da, da Forall, então, duas tomadas de decisões, ali, que deixam a Suns, muito na frente, da partida, e, a Forall, fica nessa condição delicada, né, Raulizeira, vou te fazer uma pergunta aqui, o que que é mais fácil, a Forall, virar esse jogo, ou o One Piece acabar? Para, gatilho, 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 que estamos em hiato, e teremos o fim, ai meu Deus, vou ficar, tô triste, mas aí, Raulizeira, situação complicada, para Forall, né, cara? Complicada, complicada, Rico, é, tem que saber, jogar com sabedoria, que é como eu disse, né, saber fazer, uma boa ultimate, de Hellcurt, Lolita, dá para trabalhar legal, lançar o Trumbull, né, e a ultimate, balaço do guardião ali, tentar fazer uma play, a Bia chegar, com a 12, né, a famosa 12, 12, fazer a braba, né, mas, tudo isso, para acontecer, precisa de sinergia, e cal, coisa que aparentemente, a Forall ali, está meio bagunçada, não estou sentindo muita sinergia, entre eles não, talvez um pouco, falta de comunicação, entre eles. O que, olha, eu vou trazer uma pergunta, para vocês, porque é o seguinte, a gente já viu a Forall, jogando, parece que a gente está vendo, um replay, do que aconteceu com a Forall, na primeira série, né, na estreia, a gente teve uma Forall, que foi para cima da RQ, venceu, e com propriedade, a primeira partida, só que depois perdeu o ritmo, né, e forneceu, ofereceu a virada, para a equipe da RQ, está aqui, está se caminhando, para a mesma coisa, venceu a primeira, mas não está conseguindo resistir, a pressão, né, Carlinha? Sim, a Forall, é, do que a gente observou aqui, até agora, e eu acho que isso não é uma característica só da Forall, né, a gente tem várias equipes aqui no, na FPL, que eles não conseguem administrar muito bem a pressão, e olha só, ih, ligações direta, foi totalmente embustado, deletado, mais uma vez, o nosso real country do Tayon, vai lá, Carlinha, continue. Foi o famoso sumiu, mas enfim, as equipes, elas não conseguem administrar muito bem, quando elas estão atrás, então, hoje, né, eu diria que a RQ, hoje é o melhor time que faz isso, né, a gente já viu alguns jogos que a RQ começa um pouco atrás, mas eles conseguem se reorganizar, e conseguem, né, administrar as rotas, principalmente, para que eles se recuperem através do farm, né, então, a Forall não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo, dar aquela famosa, né, segurar um pouquinho o jogo, para voltar aos poucos, eles precisam fazer isso, é, 6K já de Gold, é muito grande diferença. É, já dizia o Super Mario, mamma mia, bora que vieram, porque agora a Forall vai fazendo um recalco, dois jogadores ali vão para a base, né, foi a marcha juntamente também com a Beatrix, olha o Go tentando alguma gracinha, vai para cima, é dele, meu querido, olha o Hard, Ultimate não, foi para cima agora, ligação indiretas, o Tive na T2, 100 reais, meus queridos, eliminação, do Boquinha está nas mãos do Bruno, é ele, 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 o Patize, 4 barra 1, até o momento, 3 eliminações a favor da Sons, que não para, não para, não para não, rolezeira, é meus queridos, é pressão total, o que faz a Sons, não está escrito, ficou só o Little Hair e o Morker, para segurar essa pressão, vai ser difícil, vai abrir linha de T3, já com quase 10 minutos de jogo, a Forall precisa de uma estratégia, o Little Hair começou a brilhar, ele fez ali uma bela Ultimate, mas ele fez isso uma vez só, precisa de mais vezes, e olha aí o que vem fazendo a Sons, o conceito estratégia, do inglês, strategy, é o que a Forall precisa, mas até o momento, eles conseguiram derreter o Lord, ainda tem a linha de defesa T3, a favor da equipe da Forall, mas a Forall agora, não tem para onde correr, vai para cima, o Gu não consegue achar ninguém, explosão, não consegue encaixar, a equipe da Forall vai ficando coagida, vai abraçando o que tem de base, que vai aí aos poucos, ficando em frangalhos, rolezera. Vai ficando difícil, quase caiu ali a T3 da parte inferior, segura muito bem a Forall, abraça como se fosse sua última torre, mas aparentemente o Upads ali, está coçando a mão dele, para ir lá dar um hitzinho, ele está esperando a wave, a Bia também já deve estar ali com a Nibiru, para gastar Ultimate, para tentar fazer aquele wave, e vai vir treta por aí, Rico! Bora que bora, meu querido, mais uma vez, e todo mundo não, mas o Guzis agora vai querer pegar mais um, já tem um monstruoso, eliminação duas, a favor da equipe da Sons, Buzis, meu querido, sai daí, ele ainda vai para cima, utiliza seus milhares, milhares de flashes, Double Kill para a equipe da Sons, que volta, adulta, miados, não tem wave de minions, não tem, não tem, vai ter que aguardar aí o momento, é um momento agora delicado, eles precisam esperar esse Lorde para fazer, e talvez vim aí para um GG, a Sons, eles vão mantendo essa pressão, mantendo essa clean wave, para também a Foral não ganhar espaço de mapa novamente, é um momento delicado de ambas equipes, 11 minutos de jogo, vai crescendo, cada vez mais o Bruno, fechando itemizações ali, a gente já vê ele com a Fúria do Guerreiro Selvagem, a Lâmina Escarlate, a Voz do Vento, também provavelmente já está fechando ali o Confronto Sem Fim, então, conforme vai crescendo a itemização do Bruno, vai complicando cada vez mais para a Foral, e eu acho que o jogo não passa desse próximo Lorde, Rico. É exatamente, esse Lorde tem um oferecimento dele, Manuel Vitor, pediu um salve no chat, está salvado meu querido, salvado, salvadíssimo, ainda não é o Lorde aprimorado, mas a Sons não quer nem saber meu querido, vai para cima ali, o pai da Kadita já foi, já foi garantido, já tem um Vanillord, o Pereta vai para cima, é o Tayon que não consegue nem mais fazer o seu head, tem o Tramble, mas foi para fugir, Rolizira, olha o Buu agora foi a todo lado, pode ser eliminado, mas o Buzinho vai para cima com seus milhares de dashes, ele consegue ainda salvar seu companheiro, o Morto agora faz essa linha de frente, mas vai perdendo muita vida, já tem lá, enfurecendo nas mãos dele meu querido, vai, 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 Sindra, 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 três abates para ele, Rolizira. Sorte que o Sindra jogou muito, porque o Atlas agora está todo torto, o Tramble ali do Tayon atrapalhou ele, acabou puxando só a marcha ali, com as ligações diretas, sorte que tinha o Sindra ali, para conseguir consertar a play, e agora vem Lorde, vem pressão, é a Sons para finalizar, Rico. É a pressão, pressão, pressão do Lorde, vai para cima, agora Tayon faz essa linha de frente, vai tentando abraçar a sua torre, o seu cristal a tudo, que é preço, a equipe, opa, Gu não consegue ultimate, agora fica exposto, pode ser eliminado, olha o Morto, vai para cima, eliminação em cima do Gu, olha o over da Sons, Rolizira, três abates para a equipe da Forall, estão deixando a Forall sonhar, Rolizira, estão sonhando, Rico, a Forall volta com tudo, que over da Sons, cara, forçou demais ali, não estavam puxando a rota do meio, estavam apenas ali zoneando, e aí custou caro, aí quando eles viram que o Gu gastou ultimate, e que não tinha conectado, foi o momento deles avançarem, porque sabia que o Atlas não tinha ultimate, e aí eles engoliram ali, não tinha como, a Sons ali teve que correr, e correu quem conseguiu, né meu querido, porque aí abates na mão da Forall, eles tem, eles retomam pelo menos a sua parte de mapa, nesse momento. É, já dizia aí o cachorro do pica-pau, em 20 anos nessa empresa vital, essa é a primeira vez que isso me acontece, a equipe da Forall agora consegue respirar um pouquinho, mas já tem a sua base ali realmente quase destruída, super minions na rota superior, e também na rota inferior, a equipe da Sons sabe disso, e agora a Sons agora não vai mais agressivar, daquele jeito, sabe agora, porque tem um hard, tem um Zezão aí que tá, é, conseguindo farmar bem, tá conseguindo os recursos, o Verunher também vai ficando mais resistente, então já não é mais aquele mesmo filme de antes, olha isso aí, a equipe da Sons agora tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tem que tomar cuidado, olha o Tepereta, incomodando bastante o Morker, pick-off pra cima do Morker, nesse momento não é interessante, pro time da Forall, a Forall que agora tem possibilidade de brigar por esse Lord, né, ambas equipes tem probabilidade de brigar por esse objetivo, só que aquilo, né, a Forall acaba tomando pressão automática do Super Minions, então ele tem que acabar voltando ali pra limpar, e aquilo, é uma boa cal, agora é o momento pra fazer, né, falta ali 10 segundos, talvez se a Sons fizessem ali uma emboscada na rotação do Pro Hellcurt voltar pro objetivo, seria interessante pra conseguir concluir esse Lord, mas não, eles vão talvez mesmo aí fazer esse push, tentar tirar pressão e tentar fazer o objetivo sem talvez uma team fight. É, meus queridos Sons e Forall, é a dança, a dança das cadeiras, é a dança do Lorde, dança gatinho, dança, as duas equipes, agora Sons, o Tepereta vai fazendo essa front line, é o Uranus, Uranus vai, Uranus vem, o Neroher já aparece por ali agora, fala assim, oi, tudo bem? Tô aqui, e aí, vamos bater um papo, Tepereta? Não, não, deixa eu fazer aqui essa limpeza de Minions, e aí, a equipa da Sons agora recua um pouquinho mais, olha o Morca, é uma marcha, hum, pode ser sonho deixado, Morca, mas o Foco agora é outro, é o Taeyo, ooooooooh, o Foco foi preciso, olha o Zezão, ele consegue cobrar, mas o Hugo agora pode ser a próxima oferenda, ativa agora o Imortal, será que ele vai se ver assim ainda? Não, 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 ativa e agora explode, olha o Upa, Tise, tava um pouquinho longe, mas ele já volta, eliminação do Paquitão em cima da milha, olha a equipe da For All que vai ser do Dizimada, um por um, Rolizeira, quatro, a Batizada, Mordeiro, Rari, o Camargo segue ruim do Flash, será que ele vai conseguir sair com vida? Sim, mais a Sons vem pra vitória, Rolizeira, pode gritar, torcedor da Sons, porque vai vir pro GG, Rico, não tem como, meu querido, e tá lá, de virada, a equipe da Sons garante 2x1, e a vitória pra continuar na MPL, Rolizeira, é meus queridos, que jogo lindo, fez a Sons nesse momento, jogaram muito, souberam botar a pressão pra cima da For All, e aí garantiram esse 2x1 suado, mas merecido, merecido, dê-la. A CIDADE NO BRASIL